Sigo-me de escorpião. Sejam bem-vindos a mais uma leitura aqui do Planeta Sérgio. Desta vez volto para vos dizer que ainda está a decorrer até 10 de Março um passatempo em que eu estou a sortear um baralho de tarô e uma consulta. Para saber como podem ganhar a seguir este vídeo, basta ver o vídeo que vai aparecer depois, que se chama quase tudo sobre Mercúrio Retrógrado. Está no link desta descrição. Até 10 de Março estão habilitados a ganhar não só uma consulta, mas sim também um baralho de tarô. E eu vou-te dar três cartas, já sabem. A primeira carta é uma carta que fala da energia para o mês, para os 15 dias do mês de Março. A segunda carta é uma carta que fala dos desafios e a terceira carta é uma carta que fala sobre o Conselho. Ora bem, primeira carta, qual é que é a energia que vocês estão a viver? E a energia que vocês estão a viver é nada mais, nada menos que... O 6 de Terra. Novas oportunidades profissionais. Receber um empréstimo ou pagar dívidas. Chegou a altura de saldar aquilo que estava em dívida. Chegou a altura de apostar. Chegou a altura de empreender. Signo de escorpião. O 6 é um número que fala também de equilíbrio. Se vocês repararem, há aqui um certo equilíbrio. É um número que está no meio da jornada. É um número que fala da imperfeição também. Mas ao mesmo tempo fala de tempo, de esforço. O 6 de Terra é o 6 de Ouros. E o 6 de Ouros fala-nos de uma energia de concretização. Materializar aquilo com que sonhamos. Chegou a altura de pagar as dívidas. Chegou a altura de pegar naquele dinheiro que tínhamos de lado e usar para investir em coisas que são boas para nós. Para nós, enquanto seres humanos. Para nós, enquanto seres espirituais. Para nós, enquanto seres que vivem numa sociedade. Chegou a altura de fazer um investimento em vocês. E chegou a altura de agarrar novas oportunidades profissionais. Pelo menos a energia deste mês está propensa a isso. Cabe a vocês aproveitar ou não. Um desafio para vocês do signo de escorpião. Este mês é... Nada mais, nada menos que... O 4 de Fogo. Bem, o 4 de Fogo é uma carta que fala de satisfação, de paz, de abundância, da conclusão bem-sucedida de um projeto. O 4 é o símbolo da materialização. Se reparar em 2020, todos os números de 2020 somados, 2 mais 0 mais 2 mais 0, dá 4. Portanto, o 4 é o símbolo pleno... Do número pleno da materialização, da concretização. Sendo este número numa posição desafiadora, significa que vocês vão estar insatisfeitos. Portanto, isto para vocês não vos chega. Não chega a chegarem a um sítio, concretizarem, vocês vão querer mais. Mas o que esta carta está a pedir é calma. Já concretizaram, já usufruíram de... Já concretizaram um projeto, já chegaram a um patamar. Calma. Usufruam daquilo que têm agora. Deixem a coisa estagnar, deixem a árvore dar frutos. Não é preciso estar sempre a podar a mesma árvore para que ela dê sempre frutos. Basta podar uma vez e agora chegou a altura de esperar que a árvore continue a dar flor para a seguir dar frutos. Portanto, não fiquem insatisfeitos quando as coisas estão a dar flores e a dar frutos. É uma altura de terra, de concretização, de materialização. É preciso ter calma. E agora a carta que emerge como conselho para vocês é... A carta do valete de terra. Ora bem, o valete de terra também é uma carta de ouros que fala de materialização, que diz boas notícias a caminho no campo financeiro. Se fala de uma nova área de estudo. Chegou a altura de pôr mãos à obra. Chegou a altura de olhar para aquilo que se já tem e agradecer. A garantidão este mês, creio que seja uma palavra muito importante para as pessoas, para os nativos do signo de escorpião ou pelo menos para quem tem muita energia de escorpião no mapa. É um valete de terra, é uma pessoa... É uma carta com uma energia mais lenta. Significa que as coisas vão chegar, mas devagar, devagarinho, com calma. E é preciso... É uma carta que fala de uma pessoa estudiosa, fiável, alguém em quem se pode confiar, paciente e ao mesmo tempo bem-sucedida. Portanto, é uma altura de estudar os prós e os contras das coisas e perceber que estamos no bom caminho. Eu vou agora tirar uma carta daqui do oráculo para perceber qual é que é o conselho para os escorpiões aqui que emergem do oráculo. Vamos lá ver, signo de escorpião. E o conselho é... Trabalha, trabalha com a energia. Eu vou ler o que diz esta carta, não sei se conseguem ou não, se isto está ao contrário. Bom, a vida pode ser eletrizante, pois a sua própria essência é a energia. O teu corpo é um campo energético notável que vai reagir positivamente a tratamentos amorosos. As tuas mãos e coração estão ativados para darem energia de cura aos teus entes queridos e clientes. Portanto, trabalhem com a energia. Portanto, se não trabalham com a energia na vossa área profissional, trabalhem com a energia para vocês. Procurem, de certa forma, perceber como é que se podem auto-curar, auto-ajudar e procurar tratamentos, de certa forma, que não sejam tradicionais ou que vos ajudem a crescer. Sejam eles tradicionais ou não, pensem que trabalhar com energia e curar coisas que precisam ser curadas está nas vossas mãos. O signo de escorpião tem uma leitura excelente estes próximos 15 dias. Estou a adorar todas as leituras que tenho feito até agora. Têm mensagens incríveis para todos os signos. E vocês já sabem, se quiserem ganhar um oráculo, é só comentar um dos meus vídeos. Eu até vou dizer agora, com a frase I want to break free dos Queen, do Freddie Mercury, Mercúrio. Eu falo tudo isso num vídeo que se chama quase tudo sobre Mercúrio Retrógrado. Vão ver, inscrevam-se no canal, porque é lá que nós estaremos a falar mais sobre estas questões. Até lá, um grande beijo e até ao próximo vídeo.